Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas a Steam tá ó, eu tô gravando esse vídeo 4h20 da manhã, tá ligado? 4h21. Não carregou minhas skins, mas eu tô doido pra fazer esse vídeo pra vocês, então não vou deixar de fazer isso por conta dos skins, porque, ah, todo mundo acha bonito, faca, etc, não sei o que lá. Mas antes de iniciar esse vídeo, galera, eu queria passar pra vocês um conceito muito importante aqui do canal, que é ganhar skins de CSGO, né galera? Então se você quiser ganhar uma skin de CSGO, deixa o like aqui e se inscreva no canal pra poder participar dos sorteios. Nesse vídeo eu vou fazer um sorteio de uma das skins que o DNI sempre faz, é pra você participar, é só deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Como vocês podem ver, rapaziada, minha Steam tá off, ó, não consigo nem tá logado nas minhas skins, nas minhas facas, etc, então eu decidi fazer um vídeo pra vocês, que já tem um tempo que eu deveria ter feito esse vídeo, que é do Bunny Hoop, do sistema do Bunny Hoop. Como que funciona o Bunny Hoop, como que faz o Bunny Hoop, entendeu? Explicando pra vocês os conceitos reais de como você pode fazer um Bunny Hoop no CSGO da melhor maneira possível. Vocês viram aqui que eu saí daqui, bonei bacaninha. Isso aí, querendo ou não, rapaziada, pode... Olha o que você veio, olha o Bunny Hoop que legal, mano. Eu saí de lá, eu peguei mais velocidade aqui. Querendo ou não, rapaziada, pode parecer que não, mas ela faz muita diferença quando você aplica isso numa partida, porque, tipo assim, você chega, mano, mais rápido nos lugares e o cara, tipo, não tá te esperando isso, tá ligado? Ó pra você ver, mano, como é que o Bunny Hoop pega bonito, né? E além disso, é bonito, principalmente, por exemplo, se não há aqui o campo, você morreu, você quer passar pro seu amigo e quer mostrar pro seu amigo como que você tá jogando. Isso é legal demais, rapaziada, assim, pelo menos eu acho, né? Então é o seguinte, guys, hoje eu vou passar pra vocês alguns conceitos, algumas técnicas pra vocês brunarem, brunarem no CSGO, né? Mas, é... que nem eu tô falando pra vocês, rapaziada, esse vídeo requer muita atenção, então assiste esse vídeo do começo ao fim e aplique suas táticas, tá bom? Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop, abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utiliza o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Como vocês podem ver, tem alguns comandos, rapaziada, pra vocês poderem bunar no CSGO. É esse comando aqui, rapaziada, ó. Ele fica no 0, mas você pode colocar no 1. E o que que acontece, Denis? Você vai ensinar a gente a bunar com o Auto Bunny Hoop? Não, eu vou mostrar pra vocês como que ficaria o Bunny Hoop perfeito dentro do CSGO. Por que, Denis, que você quer mostrar um Bunny Hoop perfeito no CSGO? Pra vocês entenderem como é que funciona, pelo menos, o conceito. Vamos lá, quando você ativa este comando aqui, ó, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse comando, rapaziada, vocês vão utilizarem pra treinar, pelo menos, a movimentação. Isso é óbvio que vale muito a pena, tá, rapaziada? O que que acontece? Vamos lá, ó, quando você aperta espaço e segura, olha só como é que bunar, rapaziada. Olha só, olha só a velocidade que isso aqui tá, mano. Imagina pra você fazer um rush. Você chega aqui no meio aqui, mano, rapidão, e o cara tá ali te esperando. Você já tá mirando no cara, o cara só aparece e toma, tá ligado? É muito positivo, rapaziada, ó. E isso aqui é o Auto Bunny Hoop. É claro que você não vai bunar assim, porque tem um limite de pulos que você faz por segundo no CSGO. Então, se você souber acertar essa sequência, você pode ir até fazer. Mas você tem que ser muito perfeccionista nesta questão, tá ligado? Mas o que que acontece? A gente não tá querendo isso hoje, não. A gente tá querendo Bunny Hoop 0 pra me ensinar pra vocês o comando. CL, underline. Aqui, ó, showpoison. Beleza, rapaziada? Esse é o comando. Como vocês podem ver lá em cima, rapaziada, a velocidade, velo, aqui, ó, velo, tá vendo? Estamina, eu tô com 80. Quando vocês andam pra frente, você faz 250 de velocidade. E como vocês podem ver, o pulo seu, aqui a gente não tem perna ainda, né? No CSGO 2 tem. Quando você pula, ó, você fica um tempo no ar. Vamos contar, ó, um e meio, mais ou menos, né, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês um conceito. Você precisa dar um strafe, tá? Você precisa strafear. E nisso, você comba já com os pulos, rapaziada. Você vai treinar primeiro o strafe, né, ó. Strafe pra cá, strafe pra lá. E lembrando que todos os strafes que você fazer, você tem que estar utilizando o D pra direita e o A pra esquerda, entendeu? Tipo, faça isso pra vocês pegarem mais velocidade. O que a gente precisa aqui hoje é velocidade, rapaziada. Eu sou a velocidade. Rapaziada, vamos entender que a velocidade é um dos alvos principais hoje aqui, tá bom? Bora, galera. Vamos, então, fazer o primeiro bunny rope nosso, ó. Pula pra cá, ó. Pula pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Olha só pra você ver que bunny rope legal, mano. Mas nisso, você tem que esperar o ponto de cair no chão, quer ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo, ó? Você tem que treinar. Você vai fazer esse treino, rapaziada. Vai mirar aqui nessa linha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai tentar fazer os pulos perfeitos. Tipo, não é pular assim, não. Tipo, ó, assim não, entendeu? Você tem que pular mais ou menos nos pulos perfeitos, rapaziada, ó. Chegou velocidade e foi, tá vendo? Você tem que, tipo, calibrar o ponto do pulo. Olha pra você ver que bunny rope, mano. E quanto mais, você não precisa virar todo pra cá, galera. Tipo assim, muitas pessoas ensinam você a fazer bunny rope estreifando. Mas no bunny rope em si, você utiliza só assim, galera, ó. Tipo, você tem que dar uma metida no mouse assim, ó. E outra coisa, eu tô ensinando vocês a fazer o bunny rope no espaço. Porque tem muita gente que ensina vocês a fazer o bunny rope no scroll, né, mano? Que eu não acho muito legal, porque é o seguinte, eu acho que muita gente vai concordar que quando você faz isso no scroll, atrapalha vocês bastante a estar se movimentando ou a estar se pensando no que você pode fazer mais pra frente, mano. É pra você ver, o negócio é você acertar o que vai dar tudo certo, rapaziada. Olha só, não tem erro não, mano, ó. Se você acertar, mano, ó, ó, eu tô bunando o mapa, mano, ó. Ó, tá vendo? Isso tudo é questão de querer, rapaziada, ó. Tudo é questão de querer. Tem muita gente que vai falar assim, ah, tá no negócio. Não tá, galera. É só você acertar os pulos e o strafe que você vai fazer é mais ou menos isso aqui, galera, ó. Mais ou menos uns 45 graus, ó. Ó, ó. Eu ainda tenho acessibilidade um pouco baixa, então acaba que fica ruim um pouco, tá ligado? Mas, tipo, se você tiver uma acessibilidade um pouco mais alta, é melhor pra você fazer isso. Você vai bunar, galera, é tipo assim, algo, você vai vir pra cá mais ou menos, ó. E pra cá também, tá ligado? É tipo um 45 graus, mais ou menos, entendeu? Você não vai fazer o 100 e o negócio completo não, tá ligado? Vamos resumir aqui pra nós aqui. Vocês vão treinar o pulo, certo? Tentar fazer o mais certo possível. Sem errar, tipo assim, pulou, caiu. Assim, ó. Tem que fazer o pulo certinho, tá bom? Na caída, na caída você já aperta pular de novo, ó. Pulou, 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 pulou. Na caída você já aperta o pulou. E treinar um pouco de movimentação pra lá, assim, ó. Vai treinar, vai puxar pra cá e pra cá. E vai. Pra cá, 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 pra cá. E você vai de acordo com a sua sensibilidade, rapaziada. Lembrando que quanto mais, assim, você fazer, rapaziada, costuma você pegar mais velocidade, tá ligado? Então, tipo assim, faça dessa forma aqui, que nem eu tô fazendo, que já é sucesso, tá bom, galera? Ó, é só você apertar o espaço da forma correta, treinar o pulo e um pouco do strafe que você já vai tá bunando quase perfeitamente no CSGO, tá bom, galera? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostarem, eu espero vocês aqui no próximo, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui.